E um dos corais mais tradicionais do país está realizando testes. É o coral das meninas cantoras de Petrópolis. Este é o sentimento de uma menina de 11 anos que faz o teste para um dos corais mais tradicionais de Petrópolis. Muito nervosa. Mas a voz baixinha e serena da pequena Beatriz se transforma e surpreende na hora de cantar. Muitos anos de vida. Nervosismo superado e melodia aprovada. E vamos agora enfrentar o curso preparatório, né? Prazer em conhecê-la, sim? Tudo de bom. Raramente aparece uma menina assim com, digamos assim, quase que semi-pronta, né? Porque hoje, infelizmente, o mundo sonoro que rodeia as crianças não é muito saudável, digamos assim. Depois de aprovadas, as jovens cantoras passam a fazer parte deste coral preparatório. Durante dois anos, elas vão aprender técnicas vocais, leituras de partitura e muito mais. Só então, vão estar prontas para se apresentarem com o grupo principal das meninas cantoras de Petrópolis. Em agosto, Júlia vai ganhar a tão sonhada roupa do coral após muito estudo. E olha que ela nunca imaginou aprender tanto em tão pouco tempo. As escalas, assim, tudo, nota, tom, essas coisas, eu não fazia a mínima ideia. A história do coral de 35 anos se confunde com a das meninas. Muitas delas marcam na pele as iniciais do grupo. Daniele é uma delas. Há sete anos no coral, a voz está cada vez mais afinada. E ela lembra muito bem como foi a inesquecível primeira vez. Eu lembro que foi no Teatro Dom Pedro e eu ia ver aquela coisa, desde de manhã você já acorda com aquela expectativa, como que vai ser. E quando chega na hora da apresentação, que você vê o público, para a novata, perde a fala, perde o canto, né? Para chegar a este nível, não é nada fácil. A começar pela seleção. Das 500 meninas entrevistadas até agora, apenas 30 foram aprovadas. E quem passa é bom preparar, não só a voz, mas também as malas. Só não fomos ainda no Amazonas e no Pará. O resto dos estados do Brasil já percorremos todos. Fomos cinco vezes ao exterior. Demos, em quilometragem, né? Seis voltas em torno do planeta Terra. E olha, para quem gostou, os testes vão até sexta-feira. O telefone para informações é o 22317711, o DDD de Petrópolis, o 24.